Então, quando você gosta de jogar xadrez, uma característica é ser estrategista. Então, todo movimento, por exemplo, que a gente faz na companhia, nós temos que fazer uma estratégia para entrar no setor tal. Eu estou jogando, na minha cabeça, jogando xadrez. O Identidade de Sucesso está hoje num cenário diferente. Estamos aqui no Centro Cultural dos Correios. E o nosso entrevistado é um dos precursores na área de desenvolvimento de software para pequenos e médios negócios no Brasil. Com mais de 30 anos de existência, a sua empresa já foi considerada por diversas vezes como um dos melhores lugares para se trabalhar no país. Ele, como empresário, além de ser autor de três livros, também já foi condecorado com inúmeras premiações do universo corporativo. Eu tenho o prazer de entrevistar o fundador e CEO da Alter Data, Ladmir Carvalho. Ladmir Carvalho, que prazer te receber aqui no Identidade de Sucesso. Obrigado, muito obrigado pela oportunidade. Ladmir, você iniciou a sua carreira como advogado e num dado momento você migrou para a área de tecnologia. Como é que se deu essa transição? Na verdade, como adolescente, eu sempre gostei muito de cálculo, matemática, física, química. Sempre me identifiquei querendo fazer uma faculdade de engenharia. Mas, na época, em 1980, eu não consegui passar para uma faculdade federal, uma gratuita, e meus pais não podiam pagar uma faculdade particular. E eu fiquei com medo de não fazer um curso superior e resolvi fazer o que estava ao meu alcance, que era direito em Petrópolis, uma cidade do lado de onde eu morava, que é Teresópolis. E, na verdade, isso foi muito importante para mim, porque quem tem cabeça de engenheiro, a maioria é muito cartesiana, é sim ou não, pode ou não pode. O direito não é bem assim, né? Então, isso me ajudou bastante a dar uma habilidade de comunicação, de argumentação, que eu não imaginei que fosse ser tão positivo no futuro, né? Dois anos depois de formado, eu comecei a ingressar mais seriamente na área de informática e parei de advogar. Então, eu advoguei, na verdade, dois anos só. E essa migração, no final das contas, você foi entrando nessa área e desenvolveu uma empresa de tecnologia chamada AlterData e ela nasceu numa cidadezinha do interior do Rio de Janeiro. Quais foram os principais desafios que você enfrentou nessa implementação da empresa? A AlterData já nasceu em função de um pouco da experiência e conhecimento tributário que a faculdade me deu. Então, a faculdade me deu conhecimento de legislações. E os primeiros softwares que nós construímos foram softwares tributários, que faziam cálculo de impostos, faziam cálculo de folha de pagamento, contabilidade, esse tipo de coisa. Então, eu e meu sócio, nós éramos dois programadores. Nós dois somos originais de Teresópolis, aqui no estado do Rio. E a AlterData nasceu em Petrópolis. Dois anos depois, ela migrou para Teresópolis. E dentro de uma cidade pequena, a gente tem uma série de coisas que são positivas, que são boas, confortáveis, agradáveis para você viver no interior. Mas você tem um mercado restrito. Então, foi um desafio violento tirar a empresa, fazer ela ter negócio em outras regiões. Quando nós decidimos que nós tínhamos que viver em uma cidade gostosa, mas ganhar dinheiro em outros lugares, isso gerou uma energia na companhia, uma aquisição de conhecimento, de você ter que monitorar a base, a distância. Teve que ser inventado um negócio que, na verdade, não era comum naquela época. Esse ano, a AlterData completa 31 anos de vida. E nessas três décadas, foram vários os prêmios de melhor lugar para se trabalhar, prêmios de empreendedorismo. E ela hoje conta com 1.800 colaboradores. Como é que se deu esse crescimento da empresa? Esses desafios, eu acredito que o crescimento de uma empresa, ou da carreira de alguém, ela nunca é linear. Não é um gráfico que está crescendo linearmente. Ela acontece basicamente como se fosse uma escada em degraus. Cada degrau desse é uma habilidade, uma competência, um problema que foi resolvido. Então, a gente acredita que a ciência, a coisa que faz dar certo, é quando você consegue perceber claramente quais são as habilidades que você tem que ter para subir esse degrau. Depois, você entra numa zona de conforto, de usufruir daquele degrau que você subiu. Tem empresas que ficam nessa área plana 10, 20 anos. A gente quer ficar o menor tempo possível e já queremos subir um outro degrau. Sempre que estabilizou, em meses, eu já estou olhando qual é o próximo desafio para subir o próximo degrau. E isso vai criando uma energia na companhia, que a gente, às vezes, algumas pessoas lá dentro da empresa falam que a gente nunca está satisfeito. A gente quer sempre um desafio maior, uma coisa que está por acontecer ainda. Isso gera uma energia dentro de todos que trabalham na empresa que faz com que as coisas vão acontecendo sem precedentes. De 2015 para cá, por exemplo, 2015 até 2020, que nós estamos, o Brasil entrou numa crise. Então, o Brasil inteiro sofreu muito com essa crise. Nós não deixamos de crescer. Todos os anos nós estamos crescendo. Porque, antes de 2015, nós já estávamos preparando a empresa para um momento de guerra. Nós falávamos na companhia, vai ter um momento de guerra. Vai ter um momento de guerra daqui a pouco. Nós temos que preparar a estrutura. Ela foi sendo preparada para, quando chegar naquele momento em que não tem tanta bonança, que tem mais sacrifício e dor, ela consiga navegar bem. Isso aconteceu. Então, acho que, quando o empresário está olhando para frente, esses degraus, se preparando antes que a tempestade venha, tudo acontece de uma forma mais suave. Na verdade, o crescimento está muito mais ligado ao planejamento de uma coisa que é um horizonte, que você está vendo alguns anos à frente e criando a infraestrutura para cá. A gente não acredita, por exemplo, no que acontece muito em algumas startups, que faz um vapor muito grande, mas tem pouca sustentação. A gente acredita na solidez dos alicerces de uma companhia, que amanhã tem uma tempestade e ela está firme e está crescendo de uma forma firme. Com seus valores, com seus conceitos. Valores, padrões, números, finanças, marketing, de uma maneira que a coisa aconteça solidamente. E a Alter Data tem uma universidade corporativa. Como é que surgiu a ideia de implementar uma universidade corporativa e no que vocês entendem que ela é, talvez, fundamental para essa gestão integrada que vocês exercem? Ela é fundamental, porque um dos papéis, uma das funções da diretoria da empresa é ficar olhando o tempo inteiro riscos. O que pode ameaçar a companhia? E nós notamos que uma das coisas que ameaça é a qualificação de mão de obra. Às vezes você contrata pessoas que saíram da faculdade agora, mas não estão preparadas, não estão prontos. Nós precisamos de pessoas com um perfil que, às vezes, não está disponível no mercado. Então, a universidade corporativa tem o papel de gerar o complemento de conhecimento que o ensino tradicional está dando. Então, ela é muito importante para a gente. Nós estamos em 2020. Em 2019, nós treinamos 52 mil pessoas na universidade corporativa. Ela tem cabines de ensino à distância, que é o dia inteiro a gente fazendo treinamentos para o Brasil e todo. Então, funcionários nossos no país todo estão aprendendo, se qualificando lá dentro, como os funcionários dos nossos clientes também. Então, nós estamos o tempo inteiro levantando o sarrafo, levantando o sarrafo, o nível, para fazer com que todo mundo tenha um nível de excelência alto. Porque o nível de competição que nós temos hoje é muito elevado. Então, a Alter Data compete hoje com multinacionais europeias, americanas, canadenses. Então, nós temos que ter uma complementariedade que, às vezes, o ensino tradicional não dá. Então, realmente, ela é muito importante para nós continuarmos sendo competitivos sem perder qualidade. Principais temas abordados na universidade corporativa? Existem assuntos que são ligados à área técnica, em que estão ensinando para eles a usar os aplicativos com profundidade. O departamento pessoal, por exemplo, a contabilidade, estoques. Mas existe uma outra camada, que é a gestão dessa coisa. Que a gente ensina a liderança, a olhar indicadores de performance, dar uma visão, um pouco de marketing. A gente dá um pouco de planejamento, dá um pouco de visão para que o empresário entenda o que está acontecendo na gestão mundial, que é padrão, que são melhores práticas nas empresas que mais decolam. Então, ela complementa uma série de coisas. Para você ter uma ideia, ela ministra até treinamento de oratória para a nossa equipe. Porque nós precisamos que o nosso time saiba se comunicar. Eu preciso pegar, às vezes, um menino que tem 22, 23 anos, mandar ele lá para São Paulo para fazer uma reunião com um cliente. E muitas das vezes ele é um gênio, excelente técnico, mas não sabe falar. E ele pode comprometer a imagem da empresa por um problema de comunicação. Então, nós fazemos curso de oratória. Nós temos, que estamos querendo fazer, não fizemos ainda, curso de maquiagem. Olha só, automaquiagem. É, porque as meninas estão indo também para os clientes e muitas das vezes não sabem fazer uma maquiagem profissional. De tal forma que ela passe credibilidade, passe elegância, sem ficar vulgar. Então, tudo isso tem que ser treinado. Eu acho que uma empresa que se preocupa com a sua equipe, acho que cria uma sinergia entre todos ali que ajuda a qualidade não cair de jeito nenhum. E a relação do atendimento, ela passa por essas nuances. Sem dúvida, sem dúvida. Muito bom. E a Alter Data, ela vem numa curva crescente desde o seu nascimento até hoje, como você muito bem mencionou anteriormente. Vocês acreditam, ou quais são os passos que a Alter Data está dando hoje para se manter numa curva de crescimento? A gente cresce, desde a fundação, de 20% a 30% ao ano, todos os anos praticamente. Nunca na vida nós deixamos de crescer. Então, a gente acredita que o próximo ciclo, ele seja às vezes um pouco diferente do ciclo anterior. Nós, nos últimos quatro anos, nós compramos cinco empresas. A gente acha que deve continuar nessa pegada, porque essas empresas, elas são complementares à estrutura central da companhia. É como se ela abrisse um pouco mais o raio de atuação, ao invés de ficar pequeno em número de produtos, ela abre com outras linhas de produtos. Então, a gente quer comprar uma empresa da área de software educacional, de escolas, na área que nós não atuamos hoje. De um ano para cá, nós estamos atuando em software de restaurante, foi fruto de uma aquisição que foi feita. Então, a gente acha que fazendo algumas aquisições, você consegue criar verticais e acelerar e potencializar ainda o crescimento mais ainda. Todas as empresas de software, segmentado para algum setor que vocês ainda não... Tudo software para uma vertical, para especificamente um segmento. Hoje, a Alter Data atua diretamente em quais segmentos para o cliente final? A área principal é um software contábil. Nós somos a maior do país em escritório de contabilidade, fazendo toda uma suite completa de produtos para o contador. Segunda linha é o varejo, software de lojas e rede de lojas, que entra supermercado, lojas de shopping center, calçados, moda, esse tipo de coisa. A outra é um ERP corporativo, um software maior, que entra em atacados, indústria e grandes prestadores de serviços. A outra é um software de imobiliárias, que pega uma linha focada em administradoras de imóveis, aquelas empresas que emitem balancetes de condomínio, locação, esse tipo de coisa. E, por último, mais recente, um software, um conjunto de software focado na área de restaurantes, que aí entra controle de mesa, automação do garçom fazendo pedido, cozinha, estoque, finanças, que controla o restaurante como um todo. Faz conexões com e-commerce, manda dados para o cliente poder fazer pedido online, esse tipo de coisa assim. Algum outro setor invista nesse momento? A gente está olhando educacional, escolas, estamos olhando salões de beleza. Nós gostamos de setores que são muito pulverizados, nós não somos assim muito, muito, não gostamos de trabalhar em setores concentrados, que tenha pouco cliente. Nós gostamos de setores de grande pulverização. Por isso que restaurante tem tudo a ver com a gente, escolas tem tudo a ver com a gente, porque toda cidade do Brasil, por menor que seja, tem escolas. Salões de beleza, a mesma coisa. Então, nós somos muito eficazes em ganhar pouco de muitos e não muito de poucos. Então, isso dá uma atração na companhia, que é o que a gente mais sabe fazer. E bacana porque, independente da vertical, a expertise é a mesma. Mudam determinadas... Mudam determinados aspectos técnicos e conhecimento técnico daquela vertical. Mas vendas, marketing, é basicamente a mesma estrutura. Então, a gente tem hoje uma metralhadora, um arsenal para atacar o mercado, mesmo que sejam contras verticais. Então, a gente está escutando muitos parceiros, empresas que estão com dificuldade de ganhar atração, para a gente tentar trazer para dentro desse ecossistema e acelerar o crescimento de todo mundo. Muito bom, que cresça cada vez mais. Agora, Ladmir, falando um pouquinho de Ladmir, qual característica nessa sua trajetória? Enfim, a trajetória do Ladmir ainda envolve outros prêmios, outras condecorações. Ele foi premiado pela Endeavor, como empreendedor do ano. Foi premiado pela Ernst Chang, foi premiado pela revista Você SA, dentre algumas outras que eu não citei aqui. Recentemente falou também, numa palestra especialíssima para a ONU, convite da ONU na Argentina, para falar sobre os 30 anos do Empretec, que é muito fundamental na vida de todo empresário. Nesse currículo todo extenso, que não tem como a gente desmembrar aqui nessa entrevista, qual ou quais características da sua personalidade você julga que foram fundamentais nesse processo? Algumas coisas eu acho que são coisas natas, né? Desde criança tem coisas que eu faço que eu não sabia que iam ser importantes na área empresarial, mas que contribuem muito. Primeiro é disciplina. Eu sou extremamente disciplinado com tudo que eu faço, né? Horário. Se você marcou comigo essa entrevista duas da tarde, se eu olhar para o meu relógio, é duas e um, aquilo me dá um incômodo, violento. E se você atrasar um minuto também, também me dá um incômodo. Eu cobro das pessoas, compromissos, de tudo. Isso ajuda a fazer entrega para clientes, isso ajuda a equipe ser disciplinada. Faço uma reunião na minha sala, três da tarde. Várias pessoas convidadas. Deu três horas, eu mando começar. Ah, está faltando quatro, pode começar. E as pessoas têm que se acostumar a ter disciplina. Então, você ser disciplinado desde criança me ajuda muito. Segunda coisa é ter uma certa habilidade de comunicação, não só para clientes, quanto para a nossa equipe. Eu leio muito, desde 20 anos de idade, assuntos ligados a seres humanos. Então, eu sou muito fã do Enneagrama, que faz estudo de personalidade. Eu leio quando tenho livros de disc aos montes para entender a personalidade de pessoas. Já li muito livro de psicologia, de sociologia, para entender como é que o ser humano funciona. Isso me ajuda. Quando eu tenho momentos de crise na companhia, em alguns momentos eu tenho que ser dócil e conseguir as coisas, dar beijinho. Em alguns momentos eu tenho que ser forte e duro para fazer aquilo acontecer, de uma forma que todo mundo me ache justo. Então, essa é uma característica que me ajuda a trabalhar com grandes exércitos, com grandes times. Isso é algo importante. A outra coisa que eu acho que é fundamental é planejamento. Eu gosto de jogar xadrez desde 10 anos de idade. Eu não gosto de jogo de sorte. Nunca gostei. Baralho, dado, não me atrai. Mas eu gosto de jogar xadrez, gostava de jogar war quando era criança. O que é dominar, estratégia. Eu sempre gostei de quebra-cabeça, coisa difícil, me estimula muito. Então, quando você gosta de jogar xadrez, uma característica é ser estrategista. Então, todo movimento, por exemplo, que a gente faz na companhia, nós temos que fazer uma estratégia para entrar no setor tal. Eu estou jogando, na minha cabeça, jogando xadrez. Eu começo a pensar como é que o concorrente vai fazer. Se ele fizer isso, o que eu faço? Se ele fizer aquilo, o que eu faço? Se esses funcionários pedem demissão, como é que eu faço? Se o governo criar esse problema, como é que eu faço? Aí você cria um universo de situações que praticamente ninguém te pega de surpresa. Chamada visão macro. É. Eu costumo usar uma expressão em algumas palestras que eu falo o seguinte. Se eu estou andando numa floresta e eu sei que atrás daquela montanha tem um dinossauro para me comer, não tem problema. Eu sei que ele está lá. Por eu saber que ele está lá, eu crio a minha estratégia. Eu entro num buraco, eu entro numa caverna, eu fujo, eu faço alguma coisa. O que não pode acontecer é eu estar andando na floresta e o dinossauro aparecer na minha frente. Isso não pode. O que isso tem a ver com o negócio? Todo negócio, quando eu vejo uma ameaça, que eu sei que ela está lá, crio o mecanismo para ver, não tem problema. Eu monto a estratégia para chegar lá. O que não pode um empresário é aquele que fica vendo novela todos os dias, não lê nenhum livro, não vai a nenhum congresso, aí o setor dele se transforma, o dinossauro aparece na frente dele e não sabe o que faz. Aí a coisa fica complexa. Então, se você tem uma característica de ser planejador, isso é muito importante para o crescimento da companhia. Até para você descobrir quando erra. Porque o bom planejador, você começa a pegar os seus erros no meio do caminho. E você corrige rapidamente e ninguém percebe que você errou. Porque você próprio criou o teu mecanismo para pegar os seus próprios erros. Então, acho que isso é muito importante como característica de personalidade pessoal. Sim, sim. Agora, por mais que se faça planejamento, às vezes o dinossauro acaba aparecendo do nada. Aparece. Para isso, numa situação dessa, já deve ter acontecido nesses 31 anos de carreira nessa área. Como é que você lida com essas situações do entrevisto? A gente sempre tem um plano alternativo. Sempre. Não sei se você, na palestra que você assistiu agora há pouco, eu estava falando sobre o colchão financeiro nosso, que é um plano de guerra para algo que eu não sei o que vai acontecer. É uma situação prevendo uma coisa que é imprevisível lá na frente. E na palestra eu falei isso. Nós estávamos no meio da construção de um prédio, veio uma mudança de plataforma que alterou alguma coisa, que eu precisava ter recurso financeiro. Se eu não tivesse esse colchão, eu teria problemas. E uma coisa que eu não falei na palestra, que junto daquela construção, o batistaca da nossa prédio quebrou a casa do vizinho inteira. Nossa. E eu tive que consertar a casa do vizinho junto com a obra. Tudo isso, a gente tem um plano alternativo. Então, todas as vezes que surge algo imprevisível, sempre tem alguma coisa que você consiga escapar. E na maioria das vezes, o imprevisível não prejudica só a gente. Prejudica o mercado inteiro. Na maioria das vezes. Quando acontece, o governo mudou um negócio, uma legislação, todos os meus concorrentes vão ser afetados. A gente sangra, mas todos sangraram. Isso não é um problema. Sim, quem está melhor preparado vai sofrer. Isso é uma oportunidade. Então, quando você tem uma gordura dentro da companhia para essas situações, nesse momento você até se destaca. Porque você passa a ser mais ágil. Muito bom. Hoje, para um profissional que já atua no mercado de tecnologia da informação, mas está buscando uma colocação mais eficiente, qual seria uma característica fundamental que, se ele não tem, ele precisa desenvolver? Ele tem que ter espírito de dono. Isso é a primeira coisa. Eu não consigo ver um profissional crescendo na companhia hoje, que ele olhe só o lado técnico que ele está fazendo. Então, ele saiu da faculdade de TI agora, sabe programar, por exemplo. Então, minha função é programar, eu fico programando o dia inteiro. Eu vou ser o melhor profissional do planeta? Não vai. Você precisa do cinto do Batman, né? Você precisa de outras habilidades. Uma delas é você ter essa capacidade de enxergar como dono, que é perceber coisas. Será que você está fazendo um produto que o custo está alto? Será que o cliente está gostando disso que você está fazendo? Será que o seu colega do lado poderia produzir mais se você fizesse alguma coisa para ajudar essa pessoa? Quando você enxerga só o seu mundo, você não se torna um bom profissional, muito menos um bom empresário. Então, a primeira coisa a virar a chave na cabeça das pessoas é tentar entender que você faz parte de uma engrenagem enorme. Onde que você impacta? O que está girando em volta de você que aparentemente você não está vendo? Quando você enxerga isso, se torna um profissional supervalioso. Porque as empresas lutam por profissionais desse tipo. Mas as faculdades não ensinam isso. Isso é uma coisa que tem que escutar nessas entrevistas, outras pessoas mais experientes, para ir mudando a forma de pensar. É o mindset. Exatamente. E para a gente finalizar, sucesso para você é? Sucesso para mim é conseguir inspirar pessoas. O que move meu coração no tudo que eu faço não é o dinheiro que eu ganho, a empresa que tem, não é. É a sensação de que eu estou colaborando com uma sociedade enorme. Então, quando eu escuto um funcionário nosso de alguns anos falando, Lasmir, comprei uma casa própria, graças ao trabalho que eu tenho aqui na empresa. Eu choro, aquele lágrima. Meu filho vai nascer e a gente está fazendo um negócio bem bacana. E eu choro. Ah, consegui levar meus filhos para Disney esse ano. Eu me emociono. Porque quando eu faço uma palestra, eu faço muitas palestras sociais em entidades carentes, a sensação de que eu estou contribuindo com a cabeça daqueles adolescentes, às vezes, que eles estão tendo um futuro melhor, isso me dá um prazer de realização, de eu estar contribuindo com a sociedade. Então, para mim, acho que sucesso, para mim, pessoalmente, não é se eu sou mais rico ou mais pobre, que carro que eu tenho, não é isso. É o quanto que eu estou conseguindo contribuir com essas pessoas que, cada vez, quanto mais a empresa vai crescendo, esse universo vai aumentando, você vai atingindo um público cada vez maior. Isso me dá um prazer muito grande. Quero que seja cada vez maior esse potencial de disseminação dessa mentalidade. Muito obrigada, Lasmir. Que prazer. Obrigado. Parabéns pelo programa. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma